Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Leandro Santos. Bem-vindos ao canal Leandro Ibov. Curta o vídeo, compartilhe, ajude no crescimento do canal, ative as notificações e se inscreva no canal. E vamos começar aqui nossa live. O tempo e os temas do vídeo você encontra na descrição do vídeo para acessar o conteúdo mais rapidamente. Para artigos inétidos e secretos e com informações privilegiadas, mais projeções, críticas pesadas, você vê nas minhas redes sociais e exclusivas no grupo do Telegram, Facebook e Twitter. Você tem o link aqui embaixo na descrição. E pessoal, com relação ao nosso treinamento, no começo de março, no começo de abril, desculpa, vai começar nosso novo treinamento. E o nosso treinamento te dá um brinde. A metodologia, ela é comprovada, tem fundamentos científicos. Eu provo tudo aqui no YouTube, no YouTube, antes e depois. Quando acertamos, ganhamos muito. Quando perdemos, perdemos pouco. Porém, a parte introdutória do curso tem grátis para download para você, para sempre, via o nosso site. Então, é 25 horas de brinde de aulas da parte introdutória e intermediária também. O curso de gerenciamento de risco, por exemplo, ele tem aí cerca de 6 horas de um curso de gerenciamento de risco, que tem até um certo nível avançado. Então, para você saber mais sobre o nosso treinamento, que é para a Cripto, Bolsa, Forex e Mercado Futuro, entre em contato. Vamos aí, então, começar com as projeções do Bitcoin. Então, quais são as possibilidades? Quais são as possibilidades para o Bitcoin e para a Nano? O que as pessoas têm que entender é o seguinte. Não existe previsão. Eu não vou, por exemplo, dizer, o Bitcoin daqui, de 8 mil, ele vai para 15k. E eu vou ficar a vida toda esperando o Bitcoin chegar a 15k, porque eu falei que ele iria para 15k, ou porque eu projetei que ele ia para 15k. Pode ser que ele suba um pouquinho, faça um padrão que indique que ele vai para 3k. Daí eu aborto a minha operação. Ou seja, ganhar dinheiro no mercado financeiro involucra o acompanhamento, monitoramento das probabilidades do mercado. E tomar decisões de iniciar uma operação se há uma probabilidade de dar um lucro grande. Permanecer na operação se a probabilidade continua a seu favor a cada hora, a cada dia, né? Como nós trabalhamos no gráfico diário, geralmente é por dia que as probabilidades são calculadas. E sair da operação se a probabilidade for contra mim. É assim que se ganhar dinheiro no mercado, seja para operações de holding no longo prazo, ou seja para operações de trade de médio e curto prazo. Então vamos analisar. O trader profissional vai fazer o seguinte. Sabendo disso, ele consegue delinear a partir de um certo ponto quais são as possibilidades de padrões que o mercado pode fazer que vai culminar numa probabilidade que pode ser contra você ou ao seu favor. Então, quando você tem um pivô de alta acima da 8.9 e ou abaixo da tendência de baixa ou acima da tendência de alta. No caso, a tendência de alta está acima dessa linha azul aqui, que é a média 8.9. Quando eu tenho um pivô de alta, se corrige até 50% da onda, tem força extrema ainda para tentar romper o topo anterior. Mas, se eu tenho um pivô de alta e volta no 80% ou 100% da onda, preferencialmente 100% dessa onda 3 aqui. Então, tem uma dificuldade enorme para o mercado subir de novo. Então, a possibilidade, quando essa condição aqui ocorre, de ocorrer uma consolidação triangular ou reverter para a tendência de baixa. Se está naquela condição, se eu tenho uma tendência de alta, daí ocorre 90%, 100% da onda voltar. Está acima aqui da tendência de alta, a possibilidade é de uma correção apenas. Mas, o problema é quando esse pivô de alta ocorre e ele está rente aqui ao suporte da tendência de alta. Então, existe a possibilidade de consolidação triangular que pode culminar na reversão de tendência de baixa. Então, quais são as possibilidades? Sabendo que o pivô de alta, se ele corrigir 50%, 30%, aqui a gente tem cerca de 35%, 40% de correção. Então, aqui ainda a probabilidade é para subir. Falta algumas confirmações de que aqui é um suporte ainda, ao longo de duas, três semanas saberemos. Mas, no momento, a probabilidade é de alta. Então, neste momento, eu posso estar... Se eu não comprei Bitcoin ainda, eu posso estar comprando para longo prazo. E posso fazer trade comprado. O problema é que as altcoins, o Dash, o Ethereum, todos estão ali. O Dash, principalmente, ele está iniciando uma tendência de baixa. E ele pode dar sinal de venda. A Nano também está caindo e está em tendência de baixa. Mas, levando em consideração que o Bitcoin... A Nano pode dar um sinal de venda a qualquer momento, só que não dá para operar vendido na Nano, porque não tem como alugar a Nano, pelo menos que eu saiba, não. Mas, considerando que o Bitcoin, no momento, ele está indicando que vai bombar ainda, não é viável operar vendido na Nano ou em outra altcoin. Por quê? O Bitcoin, ele vai sabotar ou favorecer sinais de compra de qualquer metodologia. Porque ele tem mais de 60% de dominância. E, comprovadamente, por vários outros motivos, ele influencia, sim, na direção e força da maioria das altcoins. Então, quando uma altcoin indica que vai para o fundo do poço, mas o Bitcoin está indicando que vai para a lua, tem chance desse sinal de venda da altcoin ser sabotado. Se o Bitcoin indica que vai para cima, mas o Bitcoin está lateralizado, sem força para subir, ou está em tendência de baixa, esse sinal de compra na altcoin ou token tende a ser sabotado. Então, no momento, o Bitcoin ainda está com força para bombar. Mas, se houver a segunda opção ali que eu falei, que eu já expliquei, de corrigir 80%, 90% da onda de alta atual, vai perder a força, podendo culminar até em uma reversão de tendência, porque vai ficar fraco, vai formar aquele triângulo de consolidação, aquela lateralização triangular. Então, com base nisso, nós temos que tomar decisões. Muitas altcoins estão dando sinais de venda. Eu não estou passando sinal de venda para o meu grupo secreto de sinais. No meu grupo secreto de sinais, eu passo sinais também de trade para a criptomoedas. E muitas estão dando sinais, mas com base nessa probabilidade do Bitcoin, não estou passando sinais. Se o Bitcoin confirmar que a força compradora dele foi exaurida, então passaremos a operar vendido nas altcoins, se as mesmas indicarem sinais de venda. Então, fica aqui esse alerta. Mano, podemos comprar para longo prazo, embora esteja em tendência de baixa. está dentro do preço ideal, que é 1 dólar. É 5, 10 anos, pessoal. Para comprar, para segurar, para 5, 10 anos, que a bolha pode começar a se formar rumo aos 800 dólares. Muito bem. Agora a gente vai aqui para a Libra Britânica Dólar no Forex. Os operadores de Forex de Libra Britânica. Começando aqui nos 8 minutos e 20 segundos. E você tem aqui a Libra Britânica em tendência de baixa. Então, já começou a tendência de baixa. Já começou o início da avalanche. Esse sinal aqui na Libra Britânica Dólar tende a formar uma grande tendência de baixa. E por conseguinte, o gráfico semanal, que eu tinha falado aqui no nosso grupo secreto, que deu o sinal de compra, tem 80% de probabilidade do mercado subir e bombar, mas o sinal foi falhado, o sinal foi neutralizado. Então, eu tenho agora a Libra Britânica no semanal e no diário, convergidas na direção e força. Eu tenho a Libra Britânica iniciada a tendência de baixa no semanal e no diário também. Então, vocês que são traders, day traders, operação vendida é muito favorável numa condição técnica atual. Nos 60 minutos, por exemplo, no momento aqui está entrando em tendência de alta, mas, por exemplo, se os 60 minutos romper esse fundo aqui, que é em 1.2776 mais ou menos, então se romper esse fundo, vai ser uma configuração de um pivô de baixa, que caracteriza, então, na continuação da tendência de baixa. Seria um bom ponto para a gente começar a operar vendido aqui. Só que é o seguinte, o semanal, ele está, o diário, aliás, ele está fazendo aí uma onda de baixa e para eu operar vendido, eu tenho que operar quando está caindo? Não. Eu tenho que operar, iniciar a minha operação vendida, quando está subindo, e tende a formar um topo, que será o estopim, para empurrar o preço para baixo. Então, tendência de baixo faz topos e fundos descendentes, e são nesses topos os pontos de venda que nós devemos estabelecer como parâmetro para entrar, e não ao longo dessa tendência de baixo aqui, ao longo desse movimento baixista. Tem que comprar na alta, ou tem que vender na alta, e comprar no fundo. Então, o ideal é aguardar uma correção maior, aqui um repique, e daí, ao identificar uma psicologia de pressão vendedora, daí você, trader, pode iniciar uma operação vendida, visto que o semanal tende a desencadear uma avalanche, e o diário já está aí em processo de iniciar a sua avalanche em relação ao dólar. A Libra Britânica tenderá a desvalorizar em relação ao dólar. 11 minutos aí, falaremos sobre o dólar Brasil, dólar Brasil. Vamos falar de novo do dólar pelo seguinte, pessoal. Temos aqui, a gente lucrou no grupo secreto de sinais, lucramos aí no mini dólar, passei lá nas minhas redes sociais a lucratividade, eu acho que eu passei, se eu não passei, eu vou passar daqui a pouco. Mas a gente lucrou, entramos aqui, saímos, acho que, sexta-feira passada aqui, e o dólar tende a bombar mais, só que a gente está fora, porque o contrato já se encerrou. Só que é o seguinte, a probabilidade do dólar, no gráfico semanal, o dólar, ele deu um sinal de compra da nossa metodologia, chamado ex-prince de compra aqui. Então, ocorreu esse sinal, e esse sinal, ele se caracteriza pelo seguinte, pelo menos, três ondas de alta, podendo desencadear mais ondas de alta. Então, facilmente, o dólar pode passar de cinco reais, podendo chegar a cinco e cinquenta, se tratando do gráfico semanal, ao longo de cerca de seis meses, mais ou menos, o dólar, ele tende a desenvolver essa tendência de alta. Ou seja, operações compradas no dólar, é bem favorável, e obter dólares ao longo de um ano, é um momento muito bom, para dizer a verdade, sempre foi um momento bom, você acumular dólares, e fazer investimentos em dólares. E eu não aceito mais, trabalhar aqui no Brasil com investimentos, porque eu vou ganhar em real, e todo lucro que eu tiver, eu vou ter que pagar impostos. Então, é preferível, eu trabalhar no exterior, no Forex, e com criptomoedas, porque eu ganho em dólar. Lembrando, você que é das criptomoedas, você que é do Forex, você vai ganhar com a alta do dólar. Quem está trabalhando com ações, infelizmente, vai diminuir o seu poder de compra, porque o seu lucro é em real. E, as criptomoedas, se o dólar, por exemplo, chegar, digamos que o Bitcoin está a 40 mil, o dólar, daqui a um ano, ele chega a, a 8 reais, o dobro. Então, vai para 80 mil reais, o valor do Bitcoin, mesmo que ele esteja graficamente no mesmo ponto. Porque o dólar vai aumentar o valor do Bitcoin, em todo o mundo. Então, para quem tem criptomoedas, qualquer criptomoeda, o dólar é o principal parâmetro de valorização, de estabelecimento de valor dela. Então, as criptomoedas vão valorizar, se o dólar valorizar, principalmente o Bitcoin. Bom, vamos aqui para a psicologia do trader, rapidamente, aos 14 minutos aqui. e na aula de psicologia do trader hoje, vamos aqui tratar de um assunto importante, que é o passo de avaliação 10. Proteção contra choques sistêmicos, como quebras de mercado. Buffed holding. Compra só quando a ação está com margem de segurança, abaixo do valor intrínseco. Então, ele está comprando barato, no longo prazo, ele tem chance, de conseguir vender por um lucro razoável, pelo menos. E, Soros, uso sensato da alavancagem, nunca coloca a sua cabeça a prêmio, bate em retirada rapidamente. Então, vou falar rapidamente sobre o que? Bancos e corretoras. No Brasil, é mais favorável trabalhar no mercado futuro. Por quê? Para você trabalhar com 200 mil reais no mini índice, você precisaria de contratos aí, uns 3, 4 contratos, no valor cada qual de 2 mil. Então, você precisaria na corretora somente de 10 mil, mas os seus 200 mil, você tiraria da poupança, 10 mil colocaria na corretora, 190 mil fica na sua poupança rendendo, ou no banco lá seguro. Então, se quebrar a corretora, você perdeu só 10 mil. Com ações é diferente. Com ações, para eu operar com 200 mil reais na Vale, eu teria que ter 200 mil reais na corretora. Então, é mais seguro trabalhar no mercado futuro, quando se trata de trade. Holdings, você vai comprar e segurar a ação. Se a corretora quebrar, você transfere as ações para outra corretora, a custódia para outra corretora. Então, é um dado que ninguém fala. tá? E, enfim, o nosso tempo aí está um pouco, já passou do tempo, infelizmente. Fica de olho nos meus artigos lá no grupo secreto do, no grupo do Telegram, Twitter e Facebook, que eu vou passar mais informações lá. Mas, é uma dica aqui que eu estou passando, infelizmente vou ter que finalizar, pessoal. Obrigado pela sua audiência, até mais, tchau, tchau. Tchau.